Eu, por exemplo, agora quando foi o golpe de sorte e eu encontrei a Manuela Maria no elenco, foi incrível porque era daquelas pessoas que nós na altura tínhamos algum receio dela, porque era super generá-la e se estivéssemos a ensaiar e se olhássemos para o relógio, ela dizia que aquilo não era uma brincadeira, para não estarmos preocupados com o tempo para trabalhar. Portanto, agora foi um reencontro, foi incrível, foi incrível.